E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje pra mais um vídeo e acabou de rolar o ICS em Richmond, onde o Unchained venceu o evento, sim, e eu tendo a fazer esses vídeos de convencer deck logo depois do ICS, porque é o que faz ter funcionado melhor no canal, mas a gente já fez quanto do Unchained lá no ICS São Paulo há alguns meses atrás, então eu vou olhar pra um outro deck que tende a ser o deck da moda, que foi o deck que chamou mais atenção, que foi o Infernable, o Infernable apareceu na mão de alguns jogadores e principalmente na mão do Pack, que ficou em terceiro no evento, afinal foram dois Unchained e o Pack ficou ali no top 4, ficou em terceiro, e o Infernable de fato é uma opção pra esse formato, é um deck relevante, é um deck forte, combinado com o Diabetes Tower, tá fazendo ainda mais coisas, né, e eu vou te ensinar como ver esses decks mastigadinho, me deu um mega trabalho fazer esse vídeo, porque esse deck é difícil, então se você puder dar uma moral no like aí, se inscrever no canal, eu vou agradecer, demorou? Vamos lá, sem enrolar, vamos começar com onde informação é tudo, na parte importante, tá, que eu vou te mostrar o combo, existem milhões de linhas, milhões de combos com esse deck, mas esse aqui, de duas cartas, vai te mostrar tudo que você precisa saber, tá, o Conector é o normal sumo mais forte do jogo, não sei, mas desse deck definitivamente, e ele faz com que o Infernable não perca pra coisas relevantes, porque ele pode aqui, né, se você não conhece o Conector com o normal sumo, ele pode trazer um Neo Space, e se o WhatsApp foi aqui, perdão, eu já vou mutar, pronto, e o Aqua Dolphin aqui, você pode descartar uma carta pra olhar a mão do oponente, tirar lá um monstro que tenha menos ataque do que, sei lá, e você tira uma carta da mão do oponente, né, então você pode tirar Nibiru, você pode tirar Droll, você pode tirar umas coisas bem chatas, assim, essa já é uma das grandes forças do Infernable, quando ele abre de Conector, não pira, ele não vai abrir de Conector toda vez, né, mas beleza, e aí, dois guerreiros na mesa, você já sabe, isso vai virar uma Isolde, olho, não se esqueça aí, na Isolde, a Isolde tem dois efeitos, um quando ela é sumo, e um Ignition, que você declara o efeito, quando ela é sumo, ela busca um guerreiro, e ela não pode usar esse guerreiro até o próximo turno, né, então é o que ela vai fazer aqui, então olho nisso, aqui é o ponto de dar o Droll, talvez, coisa assim, né, se esse Droll passou, mas aí depois ela declara um efeito, é, claro, nessa mão aqui, né, esse é um combo de Conector, mais, é, deixa eu ver aqui, cadê, mais esse amiguinho aqui, cadê, é, o Renault, né, existem milhões de formas de chegar nesse Renault, a maior parte delas passa pela Durendal, né, então, é um combo, desde que você abriu de Conector, relativamente fácil de encontrar, né, então, aqui via Durendal, ah, eu busquei o Renault, e aí sim a gente pode fazer o efeito da Isolde, mandando quatro equipamentos pro cemitério, pra dar esse pecho sumo de um guerreiro level 4, esses equipamentos que a gente manda pro cemitério são relevantes, e a gente tende a trazer aqui o Ogier, hoje, os monstros infernable, tá, os monstros de main deck, o que você tem que ter em mente? quando eles estão no cemitério, normalmente eles podem se equipar num monstro guerreiro fogo, isso é relevante, e aí cada um deles fazem coisinhas, o Ogier dá um foolish quando é normal ou special, e é o que ele vai fazer aqui, vai jogar pro cemitério o Ricardito, o Ricardito aqui, ele reborda um bicho, ok, quando ele é normal ou special, beleza, ah, e aí o Renault, ele é mega relevante, ele entra special quando você controla um guerreiro, certo, ah, blá blá blá, eu tô quase certo, um guerreiro fogo, tá, ele entra special e ele entra pegando um guerreiro fogo ou um equipamento do Grave pra mão, muito relevante esse, esse efeito aqui, tenha ele em mente, tá, nós vamos aqui pegar, é a D-O-D aqui, e aqui já o PA que fala no profile e tal, rola bastante, ou tende a rolar bastante essa polusa cedo, né, era basicamente a Isolde, o Renault e o Ogier, rola uma polusa no susto, isso aqui é meio que novidade, tá, ah, isso não era muito popular, do nada uma polusa no susto, e fica complicado a partir daqui, né, então não se esqueça disso também. E aí agora nós vamos fazer efeito da, da lâmina da Fênix, removendo dois guerreiros pra pegar lá pra mão, beleza, e aí a gente pode ativar a D-O-D e descartar um card, pode ser essa lâmina que a gente acabou de buscar, tende a ser isso, porque a gente quer mover o Ricardito pra trazer ele de volta, e ele entrar rebornando um bicho aqui, certo, então mega relevante essa volta, essa interação. E o que que o Infernable quer fazer? O Infernable quer fazer Isolde, não necessariamente nessa ordem, mas ele tende a fazer uma Isolde e tende a fazer um 5-5, que é a Angélica, ele quer colocar bicho na mesa pra fazer um 5-5, impeça esse 5-5 de entrar, você pode até tomar a Isolde, mas se você impedir o 5-5, é relevante, então Book of Moon, umas coisas assim, são bem chatas, lidem com uns corpos de Infernable na mesa. Porque a Angélica é uma loucura, se a Angélica entrar e você começa a ter problema. A Angélica quando entra, busca o museu, que é a Field Spell do deck, a Field Spell mega relevante, muito forte, porque quando você ativa, na verdade uma vez por turno, né, você pode pagar 1.200 pra buscar um equipamento, uma Infernable arma, né, e ela quando o monstro tá equipado em um guerreiro, você pode ativar o efeito e ele subir e entrar Special, e nada disso é uma vez por turno, tá, é uma vez por carta, então se ele coloca outra, ele faz de novo, essa carta é muito relevante, muito forte. E a Angélica também é bem chata, o que vai rolar aqui, nós vamos pegar a Fênix mais uma vez pra mão aqui, e agora eu vou tentar equipar a Fênix. A Angélica, ela diz o seguinte, quando ela for alvo de um efeito, você pode ativar o efeito dela em Chain, você remove ela, dá Foolish de um guerreiro e dá Special de um Syncro do Extra. É muita coisa que a Angélica faz, ela buscou o campo, deu um Foolish e dá Special de um bicho do Extra. Não tome a Angélica, não deixe a Angélica entrar. Essa é uma das formas de pensar e de jogar versus o Infernable. Beleza, então, deu alvo aqui, em Chain, e isso é qualquer coisa, inclusive ataque. Em Chain ela vai se remover, deu o Foolish do Girfrid e trouxe aqui o Roland do Extra. O Roland é um Syncro 5, basicamente. Daí agora nós vamos fazer efeito do GIE, pra equipar no monstro Guerreiro Fogo, e efeito da Field Spell pra ele entrar Special. Então, coisas que o Infernable quer fazer, não necessariamente nessa ordem. É, Isolde, Angélica, Syncro 5, Syncro 9, ok? É nesse ponto que ele tá chegando pra fazer agora um Syncro 9. Então, beleza, vamos fazer um Syncro 9. Nesse combo aqui nós vamos envolver a Almace, equipar a Almace aqui. A Almace ou ela se destrói pra equipar outro equipamento do deck, ou quando o monstro que tava equipado é enviado pro cemitério, você pega um Guerreiro Fogo do Grave, ou Banido, inclusive, pra mão, certo? Então, aqui nós vamos fazer o Syncro 9, ok? Vai trigar o equipamento, e nós vamos pegar o Girfrid pra mão. O Girfrid é chataço, o Girfrid é uma negação de efeito de monstro enviando equipamento seu pro cemitério, e ele entra Special removendo o equipamento. Então, é mais uma das mil interações que você vai tomar do Infernable. Beleza. Entrou esse amigão, ele é pouco relevante a princípio, tá? Esse amigo aqui, ele tem um Quick Effect, que ele se equipa num bicho seu. Nós vamos ativar, e esse bicho basicamente vira o nome e ganha os efeitos do bicho equipado. Se eu não tô enganado. Mas o que importa é que ele vai equipar, e aí ele vai fazer um Link 1, tá? Quando você tem esse bicho equipado, você pode usar ele pra fazer um Link 1 desse amigo aqui, certo? Esse amigo é relevante, acho que vale a gente ler na íntegra. Ele é o Boazão do deck. Ele, se for invocado por invocação do Link, você pode escolher um Charles no seu cemitério e equipar. O nome dele se torna o original e ganha os efeitos, blá blá blá. Uma vez por turno, quando o card imagina a armadilha ou seus efeitos foram ativados, você pode enviar pro cemitério a imagina de equipamento, nega e destrói. E na Indie Phase, ele equipa coisa nele. Quer dizer, na Indie Phase, esse bicho equipa coisa nele. Ele tá ganhando efeito, afinal. Então, agora pra gente finalizar, efeito do Gryffind. O Gryffind remove o equipamento entre Special, certo? E agora, na Indie Phase, algumas coisas acontecem. A Angélica volta, então depois ela pode, de novo, fugir, fazer coisa, dar foolish e trazer bicho do extra. E esse bicho na Indie deixa, por conta desse amigo aqui, durante a sua fase final, você pode equipar uma magia de equipamento da mão do cemitério. E depois você pode equipar um guerreiro fogo do deck. Isso é mega relevante. Agora eu vou explicar a mesa aqui do Infernable, tá? Tem essa polusa, perdão. Tem uma negação de efeito de monstro aqui, enviando equipamento pro cemitério. E ele bate e equipa bicho, ele é mó chato. Tem mais uma negação aqui de Spell e Trap. Esse bicho equipa Quick Effect. E esse bicho, quando algo é equipado nele, você popa uma carta. Tem mais uma interação aqui. Esse bicho faz com que o monstro equipado, cadê, blá, 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 cadê o monstro equipado com o alvo de efeito discard? Seu oponente não pode dar alvo no bichão. E esse Spell aqui é bem chata. Ela nega a ativação da primeira Spell. É bem chata também. Então assim, você tomou uma exódia, né? Porque, né, enfim, os bichos são enormes, não sei o que. Na hora que o cara quer, ele popa as suas coisas. Ele tá negando Spell e Trap. Ele tá negando o monstro. Mano, se você tomar esse combo aqui, você vai perder. Mas calma que eu vou te ensinar, ou tentar te ensinar, a não tomar esse combo. Antes eu vou dar um recado aí pra você que tá assistindo. Você pode me ajudar a patrocinar o canal aqui, como muitos de vocês já fazem. Sendo membro, tem o botão Seja Membro aí embaixo. Você torna-se um membro do canal. Tem a partir de R$2,00, você já pode apoiar. E você ganha várias vantagens, além de eu poder continuar trabalhando com isso aqui, tá? Então, considera-se tornar um membro. Tem de R$2,00, R$5,00, R$8,00, R$30,00. O quanto você puder e quiser. E, consequentemente, mais vantagens. Você participa do nosso grupo do WhatsApp. Você participa também dos nossos sorteios mensais, ok? Considera-se tornar um membro. O botão Seja Membro tá aí embaixo. Vamos lá. Eu vou te mostrar daqui a lista do pack. E eu vou te mostrar como vencer com versus esse deck, tá? Não é fácil. Beleza. Então, isso aqui. Essa é a cara da decklist do pack. Ela é horrorosa porque ele usa 44 cartas. Mas, basicamente, são vários guerreirinhos one-off. Que são peça de combo bizarro. E muita coisa de consistência. Isso aqui busca qualquer coisa do deck. Interage com isso. A engine de Jabelstar coloca Tanner Level 1 na mesa. Então, pode ser o Ricardinho. Pode ser aqui o Renault. Coisas acontecem. Pode ser, por que não? A pederneira, certo? Enfim. A Filt Spell bem boa também. Inclusive, isso busca a Filt Spell. E o Connector. Ele, inclusive, tá usando 12 end traps no main deck. Depois ele sobe bastante. Ele pula pra 18, né? Bastante interessante. Vou deixar aqui só dizendo, né? Ele tá usando essas crossouts pra interagir com tudo que ele já usa. E o que ele sobe. E ele tem também a trapzinha do Purr. Ele sobe isso versus o Purr pra dar crossout nisso. Só pra você entender. Certo? Enfim. Essa é a lista, então. É mais ou menos a cara da lista. Tem alguns equipamentos esquisitos. Mas isso tudo, assim, não atrapalha ele. E agora eu vou te mostrar aí como interagir e como responder, né? Principalmente aqui com as coisas que você tende a estar usando. Uma coisa que eu tenho que ter em mente é que versus o Infernable é head trap. Acho que ficou evidente ali que via Board Breaker você não vai quebrar essa mesa. É exódia. Não pode deixar tomar. Tomou, mano. Vai pra próxima e vê o que você faz aí. Head trap quando você quer ganhar do Infernable. E aí, vamos lá. Começando das mais óbvias, né? Ash Blossom aqui. O Florescer, certo? Não é a head trap mais genial versus esse deck. Não tem nada muito pontual, assim, pra você dar essa ash. Essa ash, ela acaba tendo que entrar cedo. Vem aqui na procurada pra você não tomar a linha do Diablo Star. Vem aqui na herança pra você... Sei lá. Qualquer spotzinho acendeu a ash aí, dá pra tomar. Não pode esquecer do Aqua Dolphin. O Aqua Dolphin é mega complicado aí, porque ele tira as coisas principais na sua mão. Então, mano, negue o connector. O connector não pode passar. Se você não negar, ele vai comer uma head trap sua. Então, é... 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 Basicamente, aí, tem que ser no connector. Tem que dar no connector. Beleza, o connector não aconteceu? Considere... É... É... Quem sabe... Existe uma linha de você fazer na Exode, mas não se esqueça. Dá só quando ele declarar o efeito de... Da Special. Não dê no primeiro efeito. Ah, faz sentido, óbvio. Você querer negar a Exode, quando ele já tá buscando. Ah, eu vou negar ela inteira. O ponto é que ele faz outra depois e declara o outro efeito, tá? Então... É... É... Se for pra negar a Exode, é... É no efeito de dar Special Summon. Porém, existe uma linha descoladinha na Angélica. É... Que é complicada, tá? Eu vou te falar, não sei se compensa. Porque a Angélica, ela quando é alvo, Ela ativa o efeito dela em Chain, foge e faz o efeito dela. Então se você der o Impermanence e Vayler na Angélica, ela vai fugir. Agora, se você deixar ele equipar, por exemplo, Equipei alguma coisa, nada? Chain efeito dela, alguma coisa? Aí sim, você pode tentar dar o Vayler e o Impermanence pra parar ela. O ponto é que ele já buscou a Field Spell nesse momento, né? Ele já buscou aqui e aí eu não sei não, tá? Então eu acho que tentar parar a Exode tende a ser mais interessante. Tem aquelas linhas que eu falei de Book of Moon e coisas assim nos bichos na mesa Pra você não tomar a Exode, pra você não tomar a Angélica. Tende a ser legal. As suas... Sei lá. Isso é mais going first, né? Mas enfim, daí nós temos o Droll. O Droll é muito, muito bom versus deck. O Droll tende a parar pro completo esse deck. O problema é que o Conector resolve isso, né? Ele tira o Droll da sua mão antes mesmo de você poder ativar o Droll. Então, enfim, use, tá? Suba o Droll, pode sair de versus deck. Mas entenda que às vezes vai dar ruim. E o Nibiru também tende a funcionar. O que ele tem pra parar o Nibiru é este amigo aqui. Esse amigo é a negação de efeito dele. Claro, você pode tomar essa polusa cedo que rolou aí. O que é bem complicado. Mas eu acho que, assim, não deixe de subir o Nibiru. Inclusive, se a ideia já é usar múltiplas em de traps versus esse deck, né? O Nibiru do lado de negação de efeito de monstro, ele tende a ser genial. Seja... Enfim, não sei se... Calma lá. Deixa eu até... Pô, fiquei inseguro. A polusa é uma vez por corrente. Uma vez por corrente, tá? Então, Nibiru ou polusa? Nega a polusa? O Nibiru resolve? Ou algo parecido aqui pra negar o Gifford, né? Então, o Nibiru do lado de coisas sempre vai ser mais legal. E eu acho que vale subir o Nibiru independente. E o Crow também é útil. Tem vários spots de Crow aqui que acontecem, né? No Reborn do Ricardinho. Quando o Ricardinho quiser rebornar, o Crow vem legal. Por exemplo, no Alvo do Renaud, que ele vai pegar pra mão, tende a funcionar. Remover, talvez, a espada. Declara pago custo, remove a espada. Eu acho que não vai funcionar, mas é uma opção. O Crow, assim, é longe de ser morto nesse deck. Por isso que o Crow, assim, de main deck, tá bem bom, tá? Então, assim, agora você já sabe como vencer o Infernable. A próxima vez que você encontrar, já vai tá bem mais fácil. E se te ajudou, não esqueça de deixar o like, tá? Aqui do lado tem outro vídeo. Clica nele, maratona os vídeos do canal. E vamos pra cima. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Muito obrigado. Até mais.